Serra Azul, uma gestante, teve o bebê dentro do banheiro da própria casa, isso por conta de uma possível demora no atendimento do SAMU. E quando a ambulância chegou, segundo familiares, eram dois motoristas e nenhum médico. Na madrugada de sexta para sábado, Edivânia, então grávida de 37 semanas, começou a passar mal e logo acionou o SAMU. Eu falei para eles, minha bolsa estourou, me ajuda. E eles perguntando, tudo a mesma coisa, foi onde eu desliguei e fui no banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, eu pus a mão na pia e gritei minha avó, porque eu já vi a cabeça dele saindo para fora. Os gritos dela foram ouvidos pela prima. Alexandra socorreu Edivânia, que já estava com a bolsa rompida, em pleno trabalho de parto e que ainda não teria recebido qualquer auxílio do SAMU. Eu entrei correndo, a Mônica estava lá dentro do banheiro, estava lá. Ela com a criança, mas aí eu peguei, olhei para a cadeira, a criança já estava na cadeira. Aí eu peguei a criança na cadeira e pedi para a minha tia me dar um paninho para me embrulhar a criança, catei e fiquei com ela no colo. Quando o pequeno Eric Felipe nasceu, notou-se que o cordão umbilical estava enrolado no pescoço, a criança estava roxa e, diante de tanta espera, foi a Adriana, a vizinha, quem conseguiu salvar o menino. Eu vi que o nenê estava roxo e ela queria, estava gritando, salve meu filho, salve meu filho que vai morrer. Eu peguei o bebê e aí na hora que ele estava enrolado num paninho, na hora que eu tirei o paninho ele estava com o umbigo enrolado no pescoço. Aí eu fui, tirei e aí ele deu uma choradinha, mas ele continuou caladinho e roxinho. A criança nasceu com 46 centímetros e mais de 3 quilos. Segundo eles, somente depois de todo o procedimento improvisado é que a ambulância do SAMU chegou. O detalhe é que eram dois motoristas e nenhum médico. A gente colocou lá dentro da ambulância porque não tinha médico, não tinha enfermeira e a ambulância até estava sem papel, sem lençol, sem nada. E só dois motoristas que também não sabiam o que fazer, a gente pegou, pôs, uma foi segurando a mãe e eu fui segurando o bebê, até chegar no hospital para eles fazerem o procedimento correto. Quando o SAMU apareceu, eles apareceram com dois motoristas. A ambulância não estava equipada, estava sem proteção nenhuma. Você poderia ter morrido e a criança também. Poderia ter morrido, eu ou meu filho. Felizmente, apesar do susto, tudo acabou bem, mas, segundo amigos familiares, o temor é que se nada for feito agora, fatos assim se repitam, aqui em Serra Azul. Não é a primeira, né? Espero que essa daí seja a última, porque não foi a primeira vez, já teve várias meninas que teve parto aqui dentro também. Segundo a família, o atendimento do SAMU demorou mais de 40 minutos. Nós estivemos no posto de saúde da cidade, mas ninguém quis gravar a entrevista. Davi Florin, de Serra Azul, para o Jornal da Clube. A Secretaria da Saúde de Serra Azul não se pronunciou até o fechamento desta edição. Agora ao vivo, Chimene Azorio traz mais informações. Chimene? Bom, em outubro do ano passado, nós tivemos um caso bem parecido com esse. Uma grávida em Monte Alto também deu à luz em casa, após alegar aí demora no atendimento. Boa tarde, doutor Ivan. Essa demora registrada na reportagem de hoje é algo grave? Boa tarde, Chiane. Boa tarde, ouvintes da TV Clube. Bom, veja, a gravidade vai depender um pouco do tipo de situação que vai se enfrentar. Se você tem um parto com alto risco de complicação, quer dizer, tipo uma mãe com diabetes, uma mãe com problemas do coração, sim, isso consideram uma coisa grave. Agora, se o parto tem um menor potencial de gravidade, um parto completamente normal, a gravidade diminui. De qualquer forma, 45 minutos me parece um tempo um pouco acima do que a gente consideraria adequado. Mas justamente isso, 45 minutos para a ambulância chegar, poderia ter custado a vida da mãe e do bebê? É, de novo, acho que vou repetir um pouco o que eu respondi na primeira questão. Se esse parto tivesse evoluído com alguma complicação mais grave, quer dizer, por exemplo, se a criança tivesse precisado de reanimação, quer dizer, ela nasceu sem respirar, com o batimento cardíaco aí abaixo do que a gente considera adequado, sim. Isso poderia custar a vida da criança. E se a mãe tivesse alguma complicação um pouco mais grave, por exemplo, uma hemorragia, sim. Também a mãe estaria numa situação de risco. Mas muitos partos normais, muitas vezes, não têm essas situações. E aí a situação acaba como acabou acontecendo com essa senhora e com essa criança. Agora, como explicar, né? Há uma explicação para dois motoristas na ambulância ao invés de um enfermeiro ou um médico? Veja, antes de mais nada, eu queria explicar brevemente como que são as ambulâncias do SUS. Então, a ambulância de suporte básico, ela deve ter um motorista socorrista, quer dizer, é um motorista que tem treinamento para fazer um suporte básico de vida, e um técnico de enfermagem. E a ambulância, que a gente chama, que é uma UTI móvel, uma de suporte avançado de vida, essa sim, essa deve ter, além do motorista socorrista, um médico e uma enfermeira. Então, veja, se realmente foram só dois motoristas e motoristas sem preparo para atender situações de urgência, me parece que se configura num quadro que deve ser avaliado. Agora, se esses motoristas, um deles tivesse uma formação, por exemplo, em técnico em enfermagem, e o outro tivesse treinamento em suporte básico de vida, em princípio não haveria nada errado nessa situação. Mas é preciso investigar o que aconteceu. Mas quem deve apurar esses fatos? Veja, é lógico que precisa ser investigado, pelo menos avaliado, para se tentar melhorar o sistema. Essa avaliação deve ocorrer continuamente, e quando ocorre esse tipo de situação, ela se torna imperativa. Até para investigar fatores internos, quer dizer, número de ambulâncias, número de pessoas capacitadas para atender, e a própria organização do serviço. E também verificar se não tem fatores externos aí. O que são esses fatores externos? Os fatores externos são o número de trotas, que a gente sabe que isso ocorre, que pode ocupar o sistema, e também se a população está educada para usar adequadamente o SAMU. E, claro, quem deve investigar isso daí, pelo menos, eu acho que a Secretaria Municipal de Saúde de Serrana, deve, pelo menos, analisar o que aconteceu, para tentar minimizar que essas ocorrências aconteçam novamente no futuro. Esses profissionais poderiam aí sofrer quais sanções? Veja, aí fica difícil até a gente comentar, porque se foram realmente dois motoristas que compareceram, muitas vezes eles podem ter sido enviados de uma forma errônea, né? E talvez quem tenha que ser ouvido é a pessoa que enviou essa pessoa para lá. Agora, de novo, eu acho que deve haver uma análise, uma investigação da Secretaria Municipal da Saúde para ver se realmente essa situação é passiva de punição, e claro, e se for punir os responsáveis. Como explicar, então, se faltou o preparo ou não desses profissionais, justamente numa cidade como o Serra Azul, de porte tão pequeno? Sim, veja, de novo, vai depender muito da formação das pessoas que foram lá, porque existe, existe na figura do SAMU, o condutor, o motorista socorrista. Se as pessoas que foram lá tinham esse tipo de formação, então me parece que um parto, sem maiores complicações, eu não tenho maiores informações, se um dos motoristas tinha formação em técnico de enfermagem e o outro tinha formação em suporte básico de vida, a ambulância que foi enviada para o local está adequada dentro das normas do SUS, agora, do SUS e do SAMU. Agora, se eles não tinham essa formação, realmente aí há um erro muito grave. Tá certo, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube e daqui a pouco eu volto com outras informações. Pulse. Obrigado, Ximene. Obrigado, Ximene.